Eu vou rosa, eu vou chamei, ao fim! O suer pode envelhear o mundo E não vai achar ninguém melhor que Por assunto é de tocar a cabeça A espécie do outro se perdeu Tem a sensação de estar no pé Como assim o amor que me diz E o amor que me está sofrido A mesma história que a minha vida A espécie do outro se perdeu E o amor que me diz E você campeão e dormido O calor está grande e dormido E os sonhos nos chamam de vir Acredito É paixão Amor que eu A perdito E o meu ser E o meu sonho Acredito Toda vida já foi É assim É assim Música A padrão É assim É assim, se o negócio for mulher, e chama que eu vou também, se amador a doença, eu vou no instanteio. Olha dentro do meu sonho, olha a cor e a ganha, e o doce doendo linda gica, precisa ser bem jeitoso, mulher gosta do Tune, ele é bonito e carinho. Olha dentro do meu sonho, olha a cor e a ganha, e o doce doendo linda gica, precisa ser bem jeitoso, mulher gosta do Tune, ele é bonito e carinho. Olha dentro do meu sonho, olha a cor e a ganha, e o doce doendo linda gica, precisa ser bem jeitoso, mulher gosta do Tune, ele é bonito e carinho. Olha dentro do meu sonho, olha a cor e a ganha, e o doce doendo linda gica, precisa ser bem jeitoso, mulher gosta do Tune, ele é bonito e carinho. Olha dentro do meu sonho, olha a cor e a ganha, e o doce doendo linda gica, precisa ser bem jeitoso, mulher gosta do Tune. E o doce doendo linda gica, precisa ser bem jeitoso, mulher gosta do Tune, ele é bonito e carinho. E o doce doendo linda gica, precisa ser bem jeitoso, mulher gosta do Tune, ele é bonito e carinho. E o doce doendo linda gica, precisa ser bem jeitoso, mulher gosta do Tune, ele é bonito e carinho. E o doce doendo linda gica, precisa ser bem jeitoso, mulher gosta do Tune, ele é bonito e carinho. E o doce doendo 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 gica, precisa ser bem jeitoso, ou você quer conclusions e carinho, Não assim, mas o mariqueiro do que é Só papai, só papai, só papai Mas o mariqueiro do que é ser, hein Só papai, só papai, só papai Mas o meu pacatua, volta esse tempo Os mundos preenche, a serenha é desconto E vem da verdade, meu filho Amigo é dente fruto, papai eu sou E ainda deu cinquenta graus Mas o mariqueiro do que é Só papai, só papai Só papai, só papai Mas o mariqueiro do que é Só papai, só papai 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 Aí Aí